Música Bem amigos, estamos aqui em alto mar, mostrando para vocês imagens Vejam a proximidade que estamos aqui do navio Sea Wind, o navio que afundou na costa de Fortaleza Esse navio de uma empresa búlgara, carregado de mármore Ele afundou aqui na noite da última quinta-feira, dia 28 de junho E já há, como podemos observar, uma barreira de contenção para tentar evitar o vazamento de óleo E ele não afundou completamente porque ele está encostado no banco de areia Tem um banco de areia aqui embaixo, ele já estava encorado há cerca de um ano E veio a afundar Então veja as espumagens da sua TVDN, o diário do navio é cheio em WebTV